O novo estudo do Bíblio vai se chamar Incríveis Milagres e ele vem para preencher uma lacuna nossa. Nós precisamos cada vez mais de estudos voltados para essa faixa etária, onde a formação do caráter está sendo construída, etc. Então esse curso Incríveis Milagres vai trazer para nós uma releitura dos 10 milagres operados por Jesus, texto preparado por uma psicopedagoga, e vai nos ajudar também a entender como que isso se aplica à vida hoje das crianças. Nesse estudo vão ter as histórias, vão ter atividades sobre as histórias, atividades que estão muito legais, por sinal eu fiz com muito amor, muito carinho, coloquei o coração nesse estudo. E são atividades lúdicas, atividades de cortar, de colar, pintar, vai ter adesivos e também tem os desafios. Então a criança, além de estudar a lição, ela vai poder responder as atividades, ainda vai ser desafiada, que é colocar em prática o que aprendeu. E além disso, como um brinde, vai ter também os vídeos. Então eu gravei todas essas histórias e elas vão estar disponíveis no site biblia.com.br para a criançada assistir à vontade. E o melhor de tudo isso é que é de graça. A Novo Tempo vai estar enviando para as pessoas que ligarem solicitando o material, e a gente vai enviar de graça. Esse material foi feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Então o que a gente mais quer é que a criançada peça e faça o material e curta bastante. Esse novo estudo bíblico, preparado para um público especial, infantil, as nossas crianças, ele mostra a nossa visão como Novo Tempo de alcançar todas as pessoas em todos os lares. Porque nós entendemos que a Bíblia é um livro para ser contextualizado. Então a nossa grande missão é cada vez mais tentar pegar o conteúdo da Bíblia e contextualizá-lo a diferentes públicos, para que o grau de aprendizagem e retenção seja maior. Isso tudo porque nós entendemos que a Bíblia tem poder transformador. 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 A Bíblia tem poder transformador.